Bem-vindo, Leão! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. É possível que você esteja sentindo um bloqueio, principalmente na esfera amorosa, que o tenha impedido de seguir em frente. Esse bloqueio se deve a energias residuais do passado, comparações ou julgamentos que o mantêm preso a experiências anteriores. Para se libertar, você precisa mudar o foco do problema para a solução. Em vez de se preocupar com o que não tem, concentre-se no que deseja manifestar. A lei da atração e a física quântica mostraram que nossa atenção e energia determinam nossas experiências. Ao focar em soluções e cultivar uma mentalidade positiva, você abrirá portas para novas oportunidades. As cartas, 4 de espadas e 4 de paus, indicam que você precisa de um período de cura para liberar esses bloqueios. Esta cura o levará a uma grande celebração e a manifestação de seus desejos. Lembre-se de que o seu mundo externo é um reflexo do seu estado interno. Mantenha uma atitude de gratidão e positividade e verá como sua realidade muda para melhor. O Cavaleiro de Copas e a Torre sugerem que um acontecimento inesperado está para ocorrer, mas em vez de vê-lo como uma adversidade, você deve entendê-lo como uma bênção disfarçada. Este evento atrairá uma pessoa especial para sua vida e abrirá novas possibilidades. Mantenha a mente aberta e concentre-se no aspecto positivo de quaisquer mudanças que ocorrerem. O As de Paus e o 4 de Ouros indicam que é hora de seguirem novos rumos, seja no trabalho ou na esfera pessoal. Este é o momento de deixar de lado as energias familiares do passado que o mantiveram preso e apertar o play no filme da sua vida. Siga sua paixão, seja passear, cozinhar ou qualquer outra atividade que faça você se sentir realizado. Ao fazer isso, você estará emitindo energia positiva que atrairá mais daquilo que deseja. A Carta do Mundo e a Rainha de Paus sugerem que uma viagem ocorrerá em um futuro próximo. Esta viagem não será apenas uma oportunidade de escapar do seu ambiente atual, mas também lhe permitirá encontrar soluções para problemas que só podem ser vistos de uma perspectiva mais elevada. Esta jornada elevará sua vibração e transformará seus problemas em possibilidades. Escreva e repita a afirmação, ser rico é meu direito de nascença. Esta afirmação não só o ajudará a remover bloqueios financeiros, mas também alinhará sua energia com a abundância universal. Lembre-se de que o universo está ao seu lado e que seus guias espirituais estão apoiando você em cada passo do caminho. O espírito da águia lembra que você não está sozinho. O universo, seus guias e seu eu superior estão com você, apoiando e guiando você. Mantenha a fé e siga em frente com confiança, sabendo que você tem uma equipe espiritual poderosa atrás de você. Leão, hoje é dia de abraçar a mudança, deixar o passado para trás e se abrir para as infinitas possibilidades que o universo tem para você. Sua vida está prestes a se transformar de maneiras maravilhosas. Leitura de tarot de hoje para o seu signo. Cartão 1 – A Papisa A energia da papisa indica um momento de introspecção e sabedoria interior. Você está experimentando uma conexão profunda com sua espiritualidade e suas emoções. Este é um período em que sua intuição está no auge, permitindo que você compreenda verdades ocultas e receba revelações importantes. Uma figura feminina sábia pode estar influenciando sua vida, fornecendo orientação e apoio nas sombras. Cartão 2 – Sete de Copas O Sete de Copas sugere que você sonha com múltiplas possibilidades e aspirações. Você tem muitas opções pela frente, mas é fundamental manter os pés no chão e evitar se perder em fantasias irrealizáveis. Embora seja bom ter grandes sonhos, é essencial que você se concentre no que é tangível e alcançável na sua vida atual. Este é um lembrete para tomar decisões com base na realidade e não em ilusões. Carta 3 – Dez de Paus Esta carta mostra que você está carregando um fardo pesado, tanto física quanto emocionalmente. Você sente a pressão de múltiplas responsabilidades e obrigações que o esgotam. É fundamental que você busque formas de aliviar essa carga, delegar tarefas e priorizar o seu bem-estar. Não tenha medo de pedir ajuda e reconheça que você não pode fazer tudo sozinho. Este é um momento para equilibrar suas responsabilidades e cuidar da sua saúde. Carta 4 – 4 de Paus O 4 de Paus anuncia uma celebração e a colheita de seus esforços. Apesar das dificuldades e obstáculos no seu caminho, você está chegando a uma fase de estabilidade e conquistas. Este cartão é um prenúncio de acontecimentos felizes, encontros com entes queridos e um clima de alegria e satisfação. Aproveite essa energia para aproveitar os frutos do seu trabalho e compartilhar seu sucesso com as pessoas ao seu redor. Cartão 5 – Página de Paus A página de Paus representa a energia jovem e entusiasmada. Você está cheio de paixão e motivação para empreender novos projetos e aventuras. Esta carta indica que novas oportunidades estão chegando e que é um bom momento para explorar e experimentar. Permita-se ser criativo e siga seus impulsos, pois eles o levarão a experiências enriquecedoras e gratificantes. Hoje, Leão, você está em um momento de profunda conexão espiritual e emocional, guiado pela sabedoria interior e pela intuição, a papisa. Embora você tenha muitas aspirações e sonhos, 7 de copas, é importante manter uma abordagem realista e não se deixar levar por fantasias. O peso das suas responsabilidades pode ser avassalador, 10 de paus. Mas lembre-se que é fundamental buscar o equilíbrio e pedir ajuda quando necessário. Você está no caminho certo para comemorar suas conquistas e desfrutar da estabilidade, 4 de paus, e com energia jovem e entusiasmada, página de paus. Novas oportunidades interessantes estão ao seu alcance. Aproveite este dia para se alinhar com seus objetivos e aproveitar os frutos do seu esforço. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, leão, as energias estão alinhadas para que você experimente uma mudança significativa na sua situação financeira. Os bloqueios energéticos que você sentiu em relação ao dinheiro estão começando a se dissolver. É essencial que você mude o foco dos problemas financeiros para as soluções. Em vez de se preocupar com dívidas ou despesas inesperadas, concentre-se em atrair abundância e prosperidade para sua vida. A chave para desbloquear essa energia está na adoção de uma mentalidade de abundância. Lembre-se de que o universo responde AOS, seus pensamentos e emoções. Se você mantiver uma atitude positiva e grata, atrairá oportunidades financeiras. As cartas, 4 de espadas e 4 de paus, indicam que um período de cura e reflexão levará a uma celebração financeira. Fique calmo e tenha fé que as coisas vão melhorar. Pode ocorrer um evento inesperado, como um aumento, uma oportunidade de investimento ou até mesmo a chegada de dinheiro inesperado. A Carta da Torre sugere que esta mudança será surpreendente e pode parecer desconcertante à primeira vista, mas na realidade é uma bênção disfarçada. Mantenha a mente aberta e prepare-se para receber essas bênçãos de braços abertos. É o momento perfeito para manifestar seus desejos financeiros. Anote seus objetivos e trabalhe neles com determinação e confiança. A afirmação, ser rico é meu direito de nascença, o ajudará a manter uma mentalidade positiva e a atrair a abundância que você merece. Confie que o universo está trabalhando a seu favor e que em breve você verá resultados positivos em sua situação financeira. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 19 de junho são 1, 10, 15, 20, 4, 12. Amor diário. Na esfera amorosa, hoje é um dia para liberar velhos padrões e se abrir para novas possibilidades. Energias do passado, como comparações ou julgamentos, estão bloqueando a chegada de um novo amor ou a melhoria do seu relacionamento atual. É crucial que você deixe essas energias para trás e se concentre no presente e nas oportunidades que estão diante de você. Para manifestar o amor que deseja, você deve se concentrar em ser uma pessoa inegavelmente atraente e confiante. A lei da atração e a física quântica nos ensinam que atraímos o que somos. Portanto, trabalhe em si mesmo, cultive sua autoestima e mostre ao mundo o melhor de você. Ao fazer isso, você atrairá uma pessoa que ressoa com sua vibração positiva e amorosa. O cavaleiro de copas e a torre indicam que um acontecimento inesperado pode trazer alguém especial para sua vida. Este encontro pode parecer aleatório e talvez até um pouco caótico no início, mas na verdade é uma oportunidade divina. Mantenha seu coração e mente abertos a novas experiências e pessoas. Essa mudança pode ser o início de um relacionamento profundo e significativo. Se você já está em um relacionamento, é um bom momento para curar as feridas do passado e fortalecer o vínculo com seu parceiro. Uma comunicação aberta e honesta será fundamental. Expresse seus sentimentos e ouça seu parceiro com empatia e compreensão. Ao fazer isso, você será capaz de superar quaisquer obstáculos e construir um relacionamento mais forte e amoroso. No trabalho No local de trabalho, hoje é um dia para agir e avançar em direção a novas oportunidades. Energias do passado podem estar impedindo você de avançar em sua carreira. É hora de deixar o medo e a incerteza para trás e seguir sua paixão. Ao seguir sua paixão, você emite energia positiva que atrai oportunidades e sucesso. O as de paus e o quatro de ouros indicam que você está prestes a entrar em uma nova fase em sua carreira. Você poderá receber uma oferta de emprego, uma promoção ou a oportunidade de iniciar um novo projeto. Este é o momento de sermos corajosos e aceitarmos estas mudanças com entusiasmo. Deixe as velhas energias para trás e permita que novas energias fluam em sua vida profissional. Para alcançar o sucesso, é fundamental que você foque nos seus objetivos e trabalhe com determinação. Mantenha uma atitude positiva e confie em suas habilidades e talentos. A afirmação, ser rico é meu direito de nascença, não se aplica apenas às finanças pessoais, mas também à sua carreira. Você merece sucesso e reconhecimento por seu trabalho árduo e dedicação. Lembre-se de que o universo está do seu lado. Seus guias espirituais e eu superior estão apoiando você em cada passo do caminho. Mantenha a fé e siga em frente com confiança, sabendo que está no caminho certo. Com esforço e determinação, você alcançará seus objetivos profissionais e alcançará o sucesso que deseja. Saúde. Quanto à saúde, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Os bloqueios energéticos do passado podem estar afetando a sua saúde e é crucial que você os libere para se sentir melhor. A cura é necessária para que você possa desfrutar de uma vida plena e saudável. O 4 de espadas indica que você precisa de um período de descanso e recuperação. Tire um tempo para cuidar de você e recarregar suas energias. Pratique atividades que relaxem e façam você se sentir bem, como meditação, yoga ou uma caminhada ao ar livre. Essas práticas o ajudarão a liberar o estresse e equilibrar sua energia. A carta Mundo sugere que uma mudança de ambiente, como uma viagem ou uma escapadela de fim de semana, pode ser muito benéfica para a saúde. Essa mudança permitirá que você se desconecte da rotina e renove suas energias. Além disso, lhe proporcionará novas perspectivas e soluções para problemas que só podem ser vistos com uma mente relaxada e tranquila. Lembre-se de que sua saúde emocional é tão importante quanto sua saúde física. Mantenha uma atitude positiva e grata e cerque-se de pessoas e atividades que façam você se sentir bem. A afirmação Ser rico é meu direito de nascença também se aplica à sua saúde. Você merece se sentir bem e viver uma vida saudável e plena. Cuide-se e confie que o universo está trabalhando a seu favor para mantê-lo saudável e feliz. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar os laços com os seus entes queridos. As energias do passado podem ter criado tensões ou mal-entendidos e é hora de curar estas feridas. A comunicação aberta e honesta será fundamental para resolver qualquer conflito e melhorar as relações familiares. O 4 de paus indica que um período de celebração e alegria está em andamento. Este é o momento perfeito para reunir a família e desfrutar de momentos especiais juntos. Organize uma reunião familiar, jantar ou atividade que todos possam desfrutar. Esses momentos fortalecerão laços e criarão lembranças felizes. O Cartão Mundo sugere que uma viagem em família pode ser uma excelente oportunidade para reconectar e renovar relacionamentos. Esta viagem não só proporcionará uma mudança de cenário, mas também permitirá que todos relaxem e desfrutem de novas experiências juntos. Considere planejar uma escapadela de fim de semana ou férias em família. Lembre-se de que a família é uma importante fonte de apoio e amor. Mantenha uma atitude de gratidão e apreço para com seus entes queridos. A afirmação, ser rico é meu direito de nascença, também se aplica a OS seus relacionamentos familiares. Você merece ter uma família amorosa e unida. Trabalhe no fortalecimento desses laços e confie que o universo está trabalhando a seu favor para manter a harmonia e a felicidade em seu lar. Compatibilidade Hoje, leão, suas energias estão alinhadas com os signos de Ares e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua paixão e entusiasmo pela vida e juntos vocês podem criar uma dinâmica poderosa e positiva. Se você tem amigos, familiares ou companheiro desses signos, hoje é um bom dia para fortalecer esses laços. Ares, com sua natureza ousada e determinada, pode inspirá-lo a tomar medidas corajosas e seguir suas paixões. A energia de Ares é contagiante e o ajudará a manter uma atitude positiva e proativa. Juntos, vocês podem superar qualquer obstáculo e alcançar grandes coisas. Sagitário, por outro lado, traz uma perspectiva filosófica e aventureira para sua vida. Este sinal irá encorajá-lo a explorar novas ideias e expandir seus horizontes. A energia otimista e expansiva de Sagitário complementa a sua própria natureza, criando uma sinergia que o impulsiona a realizar os seus sonhos. Você também pode encontrar compatibilidade com os signos de Gêmeos e Libra. Esses signos de Ares trazem equilíbrio e comunicação à sua vida. Gêmeos ajuda você a ver as coisas de diferentes perspectivas, enquanto Libra traz harmonia e diplomacia ao S e seus relacionamentos. Juntos, vocês podem criar um ambiente de apoio e crescimento mútuos. Sua cor dá sorte hoje. A cor preferida do dia para você, Léo, é ouro. Esta cor representa riqueza, abundância e poder. Usar ou cercar-se dessa cor o ajudará a atrair energia positiva e prosperidade em todas as áreas da sua vida. A frase do dia, ser rico é meu direito de nascença. Ele repete essa afirmação ao longo do dia para manter uma mentalidade de abundância e atrair a prosperidade que você merece. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos. E até amanhã, tenha um bom dia.